Ele busca sossego, afinal foram 20 anos de carreira, 16 como atleta profissional. Depois de disputar o campeonato mineiro deste ano pela Tombense, Flávio Kretzer resolveu pendurar as chuteiras. Ou as luvas, né? É sempre um pouco difícil, claro que não é fácil, mas está sendo uma... melhor até do que eu esperava. Então agora é dar seguimento, procurar também não pensar muito nisso e tocar a vida em frente. Aos 35 anos, o ex-goleiro do Havaí e do Metropolitano goza da tranquilidade de Antônio Carlos, que fica a 30 quilômetros da capital. É aqui, no pacato município da Grande Florianópolis, que ele descansa, mas sem fazer muitos planos para o futuro. O momento é de aproveitar a aposentadoria. É na hora de descansar um pouco, ficar em casa com a família, procurar fazer outras coisas também. Não sei ao certo ainda o que eu vou fazer, mas pretendo ficar por aqui. Mas o Flávio ainda não largou o futebol por completo. Hoje, ele defende as cores do Estrela Azul, clube amador que disputa o Campeonato Municipal de Antônio Carlos. É mais um lazer, assim, para estar junto com os amigos. Agora não tem mais... claro que a gente sempre quer ganhar, mas não tem mais aquele compromisso, aquela pressão toda que sempre tinha no profissional. Agora é mais por prazer mesmo, para estar junto com os amigos, com a família, pessoal que sempre esteve junto comigo desde pequeno. Ao longo da carreira, Flávio precisou vencer alguns obstáculos. O principal deles, não há dúvida. Em 2007, quando atuava pelo Santa Cruz de Recife, sofreu uma lesão grave e um dos rins precisou ser extraído. É, lá, sem dúvida, foi o momento mais difícil da minha vida, não só da minha carreira, né? Um momento que eu até corri risco de morte, mas... É, tudo, como eu falei, experiências que servem para o crescimento pessoal, da gente, familiar, espiritual. A minha esposa esteve sempre junto comigo, a minha família deu todo o apoio. Agradeço a Deus também que me salvou num momento difícil como aquele. Um pouco antes, em 2005, o goleiro viveu o auge da carreira. Mesmo não atuando como titular, ele sentiu o gostinho de ser campeão paulista, da Libertadores e do Mundial Interclubes no Japão, pelo São Paulo. Tenho a experiência de ter jogado com o Rogério, principalmente. Outros grandes nomes que passaram por lá naquela época também. Peguei um pouco do Cacá só e joguei com alguns outros nomes lá. Mas foi uma experiência muito boa, o título mundial, principalmente. Foi uma experiência única que, sem dúvida, foi muito gostoso. O começo foi no handball, jogando na linha, onde foi campeão brasileiro e sul-americano na metade da década de 90. A profissionalização veio no Havaí em 1999. Disputou 112 jogos em quatro anos de clube. Não foi campeão, mas guarda o clube no coração, assim como o Metropolitano de Blumenau. Foi lá que ele reencontrou a alegria de jogar. Isso em 2011. Uma passagem curta, mas intensa. Só tenho muita coisa boa ali do Metropolitano. Aliás, só tenho coisas boas para falar de lá. Foram dois anos maravilhosos em todos os aspectos, profissionalmente. Até para a minha família também. Minha família gostava muito de lá. E, sem dúvida, o Metropolitano hoje, assim como o Havaí também, o São Paulo, mora no meu coração. Flávio Kretzer, um goleiro que deixa os gramados. Com muitos títulos e histórias de superação. Flávio Kretzer, um goleiro que deixa os gramados. Com muitos títulos e histórias de superação. Com muitos títulos e histórias de superação.